Polêmica na Rede Globo de televisão, o Fantástico exibiu uma reportagem com um entrevistado que a apresentadora Maju Coutinho está processando. A gente vai dar detalhes a respeito disso tudo, a respeito do processo, da repercussão da Globo, ter mostrado essa entrevista no Fantástico, que a Maju Coutinho também apresenta, às vezes, no lugar da Poliana Brita. Mas antes, eu sempre lembro o prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil se inscrever. Basta clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar corretamente o sininho para receber as nossas notificações, e claro, dá o seu joinha e clica no OK, isso ajuda e muito a gente aqui do TV News. Situação complicada, envolvendo a apresentadora Maju Coutinho, que normalmente, né, apresenta o jornal hoje, mas como todo mundo sabe, ela também está no rodízio do Fantástico, que é exibido aos domingos. E ontem, domingo, o próprio Fantástico, ele exibiu uma matéria com a Maju, essa matéria está dando o que falar, porque ela entrevistou esse empresário aí, o Rodrigo Branco. Para quem não sabe, o Rodrigo, ele teve um processo, né, da Maju, a Maju o processou no passado, e agora a gente vai dar detalhes a respeito disso tudo. O site TV Prime, por exemplo, traz uma notícia justamente a respeito disso. Fantástico exibe reportagem com o empresário processado por Maju e gera revolta. A matéria começa dizendo que no último domingo, né, o Fantástico exibiu essa reportagem com o Rodrigo Branco, que foi mostrado como uma pessoa que leva outras para locais turísticos, especialmente em Orlando, na Disney. Ele foi colocado aí como uma espécie de guia de celebridades. Só o que muita gente não sabe é que a Maju Coutinho acabou processando esse empresário no passado por conta de declarações que ele deu na internet e que foram consideradas para ela e para muita gente racistas. A atitude da Globo em fazer essa reportagem, tendo a Maju justamente como substituta da Apoliana Brita, acabou causando muita discussão, muita revolta. A gente já vai ler alguns comentários que estão aqui a respeito dessa posição da Globo, mas eu lembro que você pode dar o seu comentário, o seu pitaco, a sua opinião, clicar no curtir e, claro, participar ativamente do nosso programa. Vou ler agora um dos comentários, gente, que é bem importante que a gente lê. Tá aqui. O Fantástico errou feio em pedir imagens para o Rodrigo Branco sobre como está o turismo na Disney durante a pandemia. Ele é o mesmo que foi com a Maju, jornalista da emissora. Disse aí uma das internautas ao falar a respeito desse assunto, um assunto complicado. A noite certa dada, eu fui Fernando Borges. Eu sou o Fernando Borges e te encontro na nossa próxima conexão. Até lá. Tchau, tchau.